Oi gente, bom dia! São 10 horas e 52 minutos. O nosso muito obrigado pela sua companhia. Olha só, né? O programa da comunidade já está no ar, vai trazer muitas informações para você, as últimas notícias das últimas horas que você vai acompanhar aqui no nosso programa da comunidade. Você sabe que aqui o jornalismo da TV em Tempo não para, sempre atualizando todos nós, tanto eu quanto você que está aí em casa acompanhando o programa da comunidade. Quero mandar um bom dia especial, mas muito especial mesmo, aos nossos amigos, né? Lá do ramal do quilômetro 58 e 59, aí da Manoel Urbano, né? A estrada que liga Manaus a Manacapuru, eles estão ligados lá, olha, comunidade Bela Vista, Nova Jerusalém, Novo Jerusalém, Nossa Senhora da Conceição Palmeiras! A comunidade de Palmeiras está acompanhando também aqui o programa da comunidade nesse dia de hoje maravilhoso, né? Um dia muito especial para a gente porque hoje nós chegamos com muita saúde e acredito que você de casa que está acompanhando chegou com muita saúde, com muita disposição nesse último dia do mês. Olha aí que legal, né? A gente vai ter a oportunidade de começar tudo de novo a partir do mês que vem, né? Renovar as esperanças. Sempre no começo de um dia a gente renova as esperanças. E a gente, claro, que está começando, está terminando esse mês. Hoje é dia 31 e a gente espera que o próximo mês seja ainda com maior sucesso, com mais sucesso ainda, né? Olha, aproveitar logo esse início de programa aqui, mandar esse alô aqui. Deixa eu botar meus óculos aqui. Quero mandar um alô especial para o seu nascimento e a dona Cíntia aí no bairro, sabe de onde? Do Campos Salles. Eles estão ligados aqui no programa da comunidade. Tem também o Lúcio, que trabalha em um lanche lá na Avenida J, lá no bairro da Alvorada. Alô, Lúcio! Grande abraço a todos aí no bairro da Alvorada, que estão também ligados aqui no programa da comunidade. Esse clima de agitação, clima animado que a gente começa o programa de hoje. Hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou aqui no palco do agora, no palco que eu divido com você de casa, onde a gente traz muitas notícias, muitas informações. Daqui a pouco, a Márcia Lasmar vai estar com a gente, né? E ela está vindo para cá para o programa. E um passarinho me contou que ela está vindo, sabe de quê? Solta o barulhinho aí, Ricardo. Solta o barulhinho do veículo que ela vai vir hoje aqui para o programa. Cadê? Olha aí, ó. Ok, ok, ok. Ok, ok. Essa aí, ó, é o meu amigo. Meu amigo Ricardinho que soltou aí o efeito aí do helicóptero, porque esse é o veículo que, ó, Márcia Lasmar, vim hoje. Chique essa mulher, né? Ó, aproveitado também para mandar um alô especial para o meu querido amigo Formosão. É o pai da Índide Formosso, que está completando o ano de hoje. Tem a foto dele aí, solta a foto aí do Formosão aí. Ele que é o presidente da Havan, que é a Associação dos Vaqueiros da Amazônia. Cadê? Solta aí a foto do Formosão. Tá aí, ó, aqui na tela aqui, ó, Formosão, aqui com as meninas aqui. Quem são aí, Índide? Eduardo e Fernandes, suas netas? Eduardo e Fernanda aí com Formosão. Olha aí o Formosão. Conheci o Formosão quando fui conversar com ele sobre a vaquejada que aconteceu aqui em Manaus. E lá eu conheci a turma toda, né? Conheci a turma toda que gostam aí da vaquejada, né? Veio um pessoal aí de fora do estado que vieram aí participar da vaquejada. E ele é o presidente lá da Havan, que é a Associação dos Vaqueiros. Esse é o Formosão. Grande abraço a todos aí da Havan. Grande abraço ao senhor. Feliz aniversário em nome de toda a equipe aqui do programa da comunidade. Ó, pessoal, a hora certa em Manaus são 10 horas e 55 minutinhos. 10 horas e 55 minutos. Um grande abraço a todos. Um bom dia pra você que acompanha o programa da comunidade aqui. Vocês estão sentindo falta da Márcia Lasmar, né? Como eu falei, daqui a pouco ela vai estar com a gente. Vai estar com a gente aqui. Ela está vindo, sabe de quê? Ó, ó o barulhinho de que ela está vindo aí, ó. Olha, quero mandar um beijo pra Giovana Freitas, lá do Viver Melhor 2. É, ela está ligada aqui no programa da comunidade nesse dia tão especial pra gente, né? Então, ó, pra você que está aí em casa acompanhando, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Olha o nosso WhatsApp que funciona aí com o nosso queridíssimo Josemar. Nosso organizador das mídias aqui sociais é o Josemar. Tá aí o telefone aí do nosso WhatsApp, 991-537-959. Anota esse número agora. Mande uma foto, envia uma foto pra gente, né? De como é que você está recebendo, como é que você está assistindo. Faça uma selfie, né? A televisão ao fundo, aí você faz uma selfie com a sua família ou com você mesmo. Envia aqui pra gente. Envia aqui pra gente. Pode falar aí, Ivan Nascimento. E, ó, Ivan Nascimento aqui é a voz que me fala na mente e eu vou conversar com ele. Pode falar. Beijo. Olá. Olha, quero mandar mais um beijo aí. Já falei, Giovana Freitas, lá do Viver Melhor 2. Ela está completando 20 aninhos. 20 aninhos. A Giovana Freitas está completando. Ela mora no Viver Melhor 2. Está aí a foto. Olha só! A Giovana Freitas é essa jovem aí que quando eu cheguei aqui na TV hoje pela manhã, ela estava com a mãe dela. Eu dei um abraço apertado nela. Ela falou, olha, Val, eu gosto muito de você. Gosto muito da Márcia. Está aí ela no vídeo aí com a foto com a Márcia Lasmar. Está aí a foto com a Márcia Lasmar. Ela é fãzata do programa. Gosta demais, demais dessa dupla aqui. Dessa blu, eu não sei nem por que ela gosta da gente, né, Márcia? Vamos lá, vamos lá, gente. 10 horas e 50. Agora premiado, quem está aqui é uma surpresa tanto para mim quanto para você de casa. Eu achei que eu ia ficar só, mas ela não poderia faltar. Você já queria me tombar, né, Valter? Você queria me tombar, né? Eu queria muito que você viesse. Você queria que eu não viesse hoje, né? Porque se quebrou. Porque a pessoa viu uma utilidade. Ela foi bem ali, resolveu o problema, chegou atrasada, mas conseguiu chegar. E você está fazendo o que aqui, Muni? Essas coisas aqui. Eu estou escondendo as minhas coisas. Você chega mostrando. É telefone, é uns potéis aqui que a gente vai avisando. A senha do seu celular, senão é fazer foto com ele. Pois é, né? Graças a Deus. E esse bolo aqui? Olha, hoje é aniversário da Juliane. É isso, Ivan? Ela veio hoje aqui no programa, conversou com a Gleice, porque ela disse que queria um bolo no dia do aniversário dele. Giovana. Ah, essa também. É a Giovana, ela é a mãe dela. A Giovana vieram aqui, ela e a mãe, veio aqui, as duas vieram aqui, já tem acho que um mês mais ou menos. E hoje ela veio, porque hoje era aniversário dela, ela disse que viria, mas eu tive um imprevisto, e aí a Gleice acabou dizendo que eu não viria hoje no programa, porque eu achei realmente que não fosse dar para eu vir. Mas aí a gente, rapidamente, não mais que de repente, de repente, não mais que de repente, a gente chegou. E eu, o Ivan não me liberou, ainda liguei querendo dar um get out. Ivan, e aí, Ivan? Get out. É para eu ir, eu falando com ele, é aí, é para eu ir. Venha, você não está liberada? Eu não sou docega, né? Porque tu sabe que mentira tem perna curta. Lógico. Eu fui liberada lá do compromisso 10 e 15. Mentira é do pai da mentira. E eu fiquei, eu não vou ligar para o Ivan, que eu vou dizer para o Ivan, que acabou mais ou menos umas 11 e meia, sabe? Olha a minha cabeça, hoje o mal, né? Só que aí o meu anjo da guarda-bombe disse, meu filho, liga, porque ele é o ID. Ele vai descobrir. Não engane o Ivan Nascimento, que ele vai. Eu liguei. Esse mundo é curto, né, Márcia? E graças a Deus eu estou aqui. Vamos botar mais uma vez a foto dela aí com você? Aniversário da Giovana. Solta, por favor, a foto da Giovana, que tem aniversário hoje. E a gente vai dar esse presentão aqui especial para ela. Vai ser para ela mesmo? É o bolo da vovó Tereza hoje. É para a Giovana, que está fazendo aniversário. Está aí a foto dela aí, ó. Muito simpático. Quando eu cheguei hoje de manhã, ela me abraçou. Eita, foi uma festa. Foi muito legal. Não, acho que ela não tinha que ter te abraçado. Ela só tinha que me abraçar. Não, não existe isso mesmo, essa menina. Agora, teve uma outra que a gente encontrou, não foi, Ivan? Como é o nome da outra garotinha que a gente encontrou? Williane, eu, Liane, que mora aqui perto. Williane, é isso. Williane, 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 mas também olha o que a mãe faz, né? Como é que põe esse nome? Williane, menina, vem almoçar. É lindo, é um nome lindo, mas é um nome difícil de ser dito, né? Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. A Williane, ela estava aí na porta, de farda, indo para a escola. E a mãe parou a gente lá na porta, abraceia a Williane, assim, bem forte. Se estude, estude, porque só o estudo é que salva e só o estudo é que encaminha a gente para um bom caminho. E ela estava indo para a escola e acho que foi. Você gosta de nome é um negócio complicado, né? Por exemplo, o Rudi Wallen. Quase saiu o... O de Allen. O de Allen. Quase saiu o de Allen. O de Allen, quase saiu o de Allen. Um grande beijo. Então, esse bolo vai ser para a Giovanna, é isso, Valter? Isso, isso, hoje. Então, tá bom. Olha só, o Nascimento está explicando o seguinte. Nós vamos providenciar um para ela, porque ela está fazendo aniversário, uma fanzassa do programa. E ela se dispôs de vir aqui com a mãe, tirou foto, abraçou todo mundo. E por isso, a gente vai também oferecer um bolo. Fazer um outro bolo. E esse aqui vai ficar para o telespectador para participar hoje do nosso agora premiado de hoje, né? Que é? Que é o bolo da vovó Tereza. Então, você já sabe. Você vai ligar para os nossos telefones aí, ó, 3307-3951 ou 3307-3952. Esse bolo delicioso de? Chocolate. Cenoura com chocolate. Lá do seu Salu. A turma do seu Salu. Ele não fala, mas nem é salustiano. Não, mas ele é íntimo. É, o seu salustiano. Ele diz Salu. O tempo que ele está aqui com a gente, ela está... Salu é dona Verô. Dona quem? Verô. Dona Verô, que é dona Verônica. Exatamente. Se é para ser íntimo, a gente também tem que ser íntimo da mulher, né? Então, tá aí, Marçalas Marcos. Vamos para o meio, porque ainda tem muita coisa para acontecer. As mulheres passam à frente. Olha só, super elegante, Marcia Lasmar. São 11 horas e um minutinho. Você que acompanha o nosso, muito obrigado pela sua companhia. A gente vai para os destaques do programa de hoje. Antes disso, eu quero dizer, Valter, que é muito bom ter você aqui, viu? Ah, obrigado. Eu estava com muita saudade. Bate. Bate. Opa, legal. Vamos lá para os destaques. Quem fez os destaques de hoje, Valter? Quem foi? Eu e o Ivan Nascimento corrigiu. Eu fiz. Quero ver. Começa aí, vai. Vai que é contigo. Vamos lá, a gente vai agora para os destaques do programa de hoje. A doutora rompe no Dom Pedro e compromete abastecimento de água em vários pontos da cidade aqui em Manaus, viu, Marcinha? Olha, Valter, eu estava saindo aqui da TV ontem por volta de 6h40, né? Quem assistiu o programa ontem, o Jornal em Tempo, ontem viu que eu apresentei o jornal. E esse é o caminho que eu faço, é o percurso que eu faço de volta para casa. Estava ainda interditado por volta das 7 horas da noite. Quem estava vindo ali pelo São Jorge, estava desviando pela Jacira Reis. E quem vinha pela Jacira Reis tinha que desviar por dentro da Compensa. Eu tive que fazer todo esse percurso porque eu vim pelo São Jorge, desviei da Jacira Reis, entrei pela Compensa e saí pela Avenida Brasil para poder chegar em casa. Hoje ainda, na saída, ainda estava um pouco interditado ali parte da rodovia. E é a segunda vez que acontece esse rompimento de doutora nesse mesmo trecho. A gente vai trazer para você aí, durante ali o comentário do programa, que aconteceu uma outra situação também em frente ali ao porão do Alemão. E infelizmente é isso. Quando rompe uma doutora dessa, o prejuízo é certo. A gente tem na ronda policial do programa da comunidade também. A polícia prende dupla suspeita de tentativa de latrocínio e procura duas mulheres que estão foragidas. Elas davam golpes em vendas pela internet. As duas estão foragidas, mas os dois homens que participaram, inclusive chegaram a balear uma pessoa, estão presos. E a polícia procura por pelo paradeiro das duas. E a gente vai trazer informações aqui no programa, Walter. Pois é, a gente não canta de chamar a atenção para você que anuncia alguma coisa pela internet. Tem que ter muita atenção naquilo que você está anunciando, principalmente nesse caso aí, dessa tentativa de latrocínio, que foi um anúncio de um cordão de ouro, que despertou a atenção aí dos bandidos. E eles foram até lá para roubar. E claro, aí, tentaram matar o proprietário do cordão. E usaram as mulheres, essas duas que estão foragidas, como isca. E a gente continua ainda com o assunto de polícia no nosso destaque. A polícia policial militar é baleada durante um assalto lá na zona oeste de Manaus. Os suspeitos acabaram presos. Essa é uma boa notícia. A gente gosta é assim, quando o cara sai para fazer o crime, mas é preso. Que aí mostra logo o resultado imediato e tira aquela sensação de impunidade. Foram presos, ainda bem. A gente continua com o destaque de polícia e traz informações, claro, outras informações aqui no programa, principalmente balanço. A Secretaria de Segurança Pública realiza uma operação para reduzir o índice de assaltos numa noa, na zona norte da capital. O bairro é recorrente em roubos e furtos. Eu digo balanço no início aqui da nossa conversa, porque se não houver estatística, se não houver denúncia, como é que a polícia vai agir? Então é extremamente importante que as vítimas de pequenos roubos, mesmo que seja um celular, mesmo que seja um relógio, vá fazer a denúncia. Porque não só o crime tem que ser punido, mas a gente precisa ter a sensação de segurança e é isso que a polícia está querendo fazer com essas blitzes, Walter. Pois é, acontecem muitos assaltos nessa região do Manoa, Campos Elíseos, Bairro da Alvorada, Redenção. Assaltos também que acontecem nos coletivos, nos ônibus. Pessoas relatam situações de assaltos que acontecem dentro dos ônibus. É preciso também que a Secretaria de Segurança Pública haja dentro dos ônibus também, não só nessa região aí, mas também em outras zonas de Manaus que acontecem muitos assaltos. E aí parabéns para a Secretaria de Segurança que está aí fazendo essa operação, deixando as pessoas ainda um pouco mais tranquilas e confiantes nos órgãos públicos de segurança aqui em Manaus. A gente vai destacar também, Márcia Lasmay, para você de casa, que o Exército decide suspender a participação das onças, né? As onças que são tradicionais, o desfile das onças, aí no desfile de 7 de setembro, desfile militar de 7 de setembro, sempre tem a presença das onças, né? Que é o símbolo maior aí do Exército. Então o Exército decidiu suspender a participação desses animais em decorrência da morte da onça Juma. Não sei se você lembra a morte da onça Juma que aconteceu em junho, né? Essas aí são as imagens da onça Juma. Aí no momento em que acontecia, são imagens de arquivos, né? Onde aconteceu a participação das onças no desfile. E a onça Juma teve que ser sacrificada após a passagem da tocha aqui por Manaus, a tocha olímpica, no mês de junho. E a gente vai destacar isso também, inclusive mencionando sobre o inquérito administrativo que tramita lá no Exército e que foi prorrogado. Essas e outras notícias você acompanha agora no programa da comunidade que já está no ar, que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho